Agora, quer ver como são as coisas? Lembra o chefe da Receita, o tal Júlio César Vieira Gomes? Aquele que pressionou para liberar as joias irregularmente? Aquele que recebeu um e-mail do coronel Maurício de sair da presidência, que deu um... Cumpra-se! Vai lá, é para liberar! Que pressionou funcionários da Receita a liberar? Ah, o que aconteceu com ele? Ou quase aconteceu? Vai! É isso, Reinaldo. Como você disse no editorial, uma das últimas tentativas de Bolsonaro de pegar com as joias ocorreu no finzinho do ano passado, quase no fim do governo. A pedido do tenente coronel Mauro Cid, o ajudante de ordens de Bolsonaro, o então chefe da Receita Federal no Brasil, Júlio César Vieira Gomes, deu a ordem para que a superintendência da Receita em São Paulo passasse por cima de protocolos oficiais e entregasse as joias para um militar, o sargento da Marinha Jairo Moreira da Silva, que se apresentou no dia 29 para retirar o material. Ele tentou dar a chamada carteirada, mas não conseguiu, mas tentou. Pois bem, dois dias depois do e-mail e um dia depois do sargento da Aeronáutica ter tentado resgatar as joias, saiu no diário oficial a nomeação de Vieira Gomes como adido da Receita na Embaixada Brasileira de Paris. Como Bolsonaro deixou o país no próprio dia 30, quem assinou a nomeação foi Hamilton Mourão, que estava no exercício da presidência. Não é isso, é de manual, né? É de manual, o cara faz um troço que é ilegal, sendo secretário da Receita. E aí eu vou criar um cargo para você, Bob Furuel, você quebrou um galho, tentou pelo menos. Opa! Errado, mas você tentou. Tamo junto, tamo junto. Tamo junto, vou quebrar um galho, vou criar um cargo de adido da Receita em Paris, que, Larissa, é um inferno você ser adido da Receita em Paris. Não pense que a vida é fácil. Ah, imagina. Não pense que a vida é fácil. Claro, você fala assim, você vai ser o quê? Ah, você é adido não em Paris. Ah, não em Paris. Aí você fala, ô meu Deus. Não acredito. Eita! Aliás, teve mais gente premiada com cargo de adido da Receita no exterior? Bob Furuel. Teve, Reinaldo Zevedo. Júlio César Vieira Gomes não foi o único não, viu? Hamilton Mourão também nomeou, no mesmo despacho, como adido da Receita Federal nos Emirados Árabes Unidos, outro auditor fiscal suspeito de agir em favor dos interesses do ex-presidente Bolsonaro, né? José de Assis Ferraz Neto, então subsecretário-geral da Receita, que teria pressionado o corregedor do órgão a não investigar a quebra de sigilo fiscal de desafetos da família do ex-presidente da República. Essas e outras nomeações foram tornadas sem efeito pelo atual governo, o governo Lula, no dia 2 de janeiro desse ano. Aplausos, né? Que tornou sem efeito. Ah, mas olha, o Bolsonaro, eu infelizmente não sabia de nada, tá? Ele nem sabia, não pedi nada. Não pedi nada, não sabia. Não tem jeito, a casa caiu, né? A casa caiu.